Tudo bem? Aê, ganhamos! Tá tranquilo, tá? Aê! Ok, eu vou usar qual, hein? Vou usar essa. Mas qual? Eu acho que é essa. Pronto. Ah, tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo, tá tranquilo. Meu Deus do céu, foge! É isso, foge! Olha, eu ainda tô gravando. Com canela? Ah, meu Deus, eu vou morrer. Não, não, não. Beleza, vou morrer. Tchau. Alguém me ajude, Shin, Hiroki. Você está perto. Morri. Agora eu tô gravando só a sua parte. Isso, mata ele. Ele me matou. Ali. Meu Deus, só foi uma. Meu Deus, minha mãe mandou mensagem, mãe, da gravação. Só dá, você desce para um pouco. Ô, Icaro. 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 Pronto. Antes eu vou pegar a... Ô, Icaro. Eu vou pegar a... Eu acho que é essa, hein? Tirou o fio. Ah, não, eu não peguei. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bora nessa. Meu Deus, o outro cara morreu. Boa. Ele morreu. Ele morreu. Ele morreu completamente. Boa. Uhul. O Rambo está andando. Oi, Icaro. Oi, Icaro. Oi. Icaro. O quê? Oi, Icaro. Oi. Meu Deus, toma cuidado, gente. Meu Deus. O Wins já morreu, né? O Wins já morreu. Tem gente aqui. Chegou aqui nela. Vem aqui. E é, mano. Beleza? Ele me matou. Esse filho da mãe. Aê, acabou a partida. Um contra um, hein, Shinroki. Meu Deus. Meu Deus. O que você sente falar? Meu Deus. Mata. Mata. Meu Deus. Meu Deus. Nossa Senhora. Já logo mandamos um boia, né, mano? Um bo... Não vai se matar. Não. Uou. Então, vou parar de gravar, tá? É, não vou, não. Tô brincando. Já, já eu paro de gravar. Meu Deus. Demora muito pra carregar esse Free Fire. Ahê, tornei um online. Tchau.